Só quem é gueto sabe quem é gueto Tô ligado e atento aos covardes Tô com os puto que são de verdade Ter respeito na quebra é vantagem Duvidaram dessa capacidade Na rua os gambas é da baque Conspirar só de parte, quem deve parte Se fica mano te mandam pros ares São Jorge no peito é blindagem Correm qualquer beco a vontade Tem badaue, tem batifum Mas nós no gueto respeito um por um Tem paredão, tem arrastão Tem vacilão dizendo que é ladrão E a nervosa arrastando no chão Se é pagodão trepe ou tamborzão Tem badaue, tem batifum Mas nós no gueto respeito um por um Tem paredão, tem arrastão Tem vacilão dizendo que é ladrão E a nervosa arrastando no chão Se é pagodão trepe ou tamborzão Quem é gueto é gueto então Só quem é gueto sabe quem é gueto Quem é gueto sabe quem é gueto Quem é gueto sabe quem é gueto Só quem é gueto sabe quem é gueto Quem é gueto sabe quem é gueto É gueto, é gueto, é gueto É gueto, só quem é gueto sabe quem é gueto Só quem é gueto Quem sabe o que vê não falar, mas tem quem fala e sempre um desandar Na quebra não pode moscar, os caras cobram a tarratatá Respeta em primeiro lugar, conversa antiga de malandro pá Uns pivá só quer badalar, conspirador só criticar É a lei da salva rapá, sabe o que colhe o que cê vai plantar Alguns tem vergonha de ser de lá, orgulhos pra outro manifestar Vim de lá, sou de lá, e não tem papo de ser vítima Vim de lá, sou de lá, e o que é seu mano vai buscar Só quem é gueto, sabe quem é gueto É gueto, é gueto, é gueto Só quem é gueto, sabe quem é gueto Obrigado.